Olá, Canon Lines está aqui na Quinta Irriga Cana, no centro de cana do IAC em Ribeirão Preto. Eu estou com o João Paulo Matarazzo, aqui no stand na Dungeon. Ele vai falar para a gente sobre uma inovação, sobre um lançamento que eles estão apresentando aqui. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, exatamente. Nós estamos trazendo aqui uma inovação tanto em sistema, em operação, quanto em conceito. Que é o sistema Filtro Coletor Bag, que o fundamento dele é fazer a filtragem da vinhaça e da água residuária em mistura ou não. Removendo todos esses sólidos e retendo no interior do bolsão todos esses sólidos. E possibilitando o uso dessa água residuária ou da vinhaça em qualquer sistema de irrigação, principalmente no gotejamento. É um sistema bastante exigente em termos de sólido. Então a gente faz essa filtragem e possibilita que em qualquer volume que seja, você filtra a vinhaça ou a residuária na usina. E use isso no sistema de irrigação como fértil de irrigação, reduzindo então o consumo de fertilizantes nessas áreas. De fertilizantes químicos, trazendo um retorno financeiro bastante grande para a usina. Então quer dizer que não tinha isso? Isso não tinha. É um sistema novo, é um conceito novo. Ele não existe no setor. E a gente está trazendo isso como uma inovação e como uma nova ferramenta do produtor, do empresário, para usar essa vinhaça, hoje muito necessária. A vinhaça, tanto a água residuária, é muito necessária para irrigação e para a pertirrigação. Então isso vai gerar ganhos econômicos e agronômicos? Ganhos econômicos, agronômicos e ambientais. Porque você está aumentando o uso, expandindo as suas áreas de aplicação de vinhaça. Onde antes você não conseguia aplicar vinhaça, hoje você consegue com o sistema de filtro coletor. E é um sistema que além de você usar essa ferramenta, você não tem consumo de energia elétrica, você não tem necessidade de uso de concreto para a instalação do sistema. Então ela é bastante inovadora e é um sistema que promete abrir muitas portas para tanto o empresário quanto o produtor rural. Ótimo, parabéns. Quem quiser, já está lá vendo? Já está no mercado? Já está disponível no mercado, é só contratar o pessoal técnico da Nandanjinha aí que vai atender cada projeto aí, em cada situação do cliente. Dá certo, muito obrigada.